Estou no caminho, é longa jornada, eu não vou sozinho, Pois vou com Jesus, nesta caminhada, verei peregrinos, cantando seus hinos, levando a cruz, Se você não vai, não vai me impedir, se você não vai, me deixe seguir, Se você não vai, não vai me impedir Se você não vai, me deixe seguir Estou no caminho, meu alvo é Jesus Verei de pertinho, seu trono de luz As lutas da vida, jamais sofrerei Coroa florida, de pedras tenei Se você não vai, não vai me impedir Se você não vai, me deixe seguir Se você não vai, não vai me impedir Se você não vai, me deixe seguir Deus, supremo criador do universo Fez os grandes astros que estão nos céus Fez as árvores e os animais do campo E as galáxias que estão no infinito ao lelo E o homem, ele fez a sua imagem Para todos sempre a ele o adorar Mas o homem foi levado ao pecado E de Deus veio se distanciar Imagem de Deus Imagem de Deus Imagem de Deus É você, meu irmão Hoje o mundo evoluído na ciência Confundindo a humanidade universal Desaprovam no animal Desaprovam na ciência e onipotência E por isso nosso corpo E por isso nosso corpo é o templo Onde o Espírito de Deus possa habitar Imagem de Deus Imagem de Deus Imagem de Deus É você, meu irmão Imagem de Deus Imagem de Deus Imagem de Deus É você, meu irmão Imagem de Deus, imagem de Deus, imagem de Deus É você, meu irmão Imagem de Deus, imagem de Deus, imagem de Deus É você, meu irmão Imagem de Deus, imagem de Deus, imagem de Deus É você, meu irmão Imagem de Deus, imagem de Deus, imagem de Deus É você, meu irmão Ei, não fique aí parado Venha ver o que se passa O tempo é sagrado Pois a juventude passa Como a chuva e a fumaça Sem se perceber Indecisão, derrupe seu caminho Mesmo sendo por espinhos Terás que prosseguir Há dois caminhos Um largo e outro estreito Entre qualquer cor direito E a jornada seguirá Ei, levante a cabeça Antes que a luz pereça E apareça a escuridão Pois lá no céu já se escuta O soar que se tumulta É Jesus lá nos céus Indecisão, derrupe seu caminho Mesmo sendo por espinhos Terás que prosseguir Há dois caminhos Um largo e outro estreito Entre qualquer cor direito E a jornada seguirá Indecisão, derrupe seu caminho É maravilhoso ver Quando as flores vão se abrindo Ver o dia amanhecer Ver o dia amanhecer E o orvaio assim caindo Sim, é mais maravilhoso Ver Jesus em nosso viver Tê-lo em grande gozo E sentindo em nosso ser Maravilha Maravilha é ver O andar com Jesus O falar com Jesus O viver com Jesus Maravilha Maravilha é ver O andar com Jesus O falar com Jesus O viver com Jesus É maravilhoso É maravilhoso ver Quando a lua vai nascendo Ver o dia se perder E a noite vir vencendo Sim, é mais maravilhoso Ver Jesus em nós operando E apresentar aqueles Que caminham só chorando Maravilha 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 é ver O andar com Jesus O falar com Jesus O viver com Jesus Maravilha Maravilha é ver O andar com Jesus O falar com Jesus O viver com Jesus Maravilha Você precisa conhecer o mundo em que vive Não adianta querer se desligar E sobre nada querer aprender Você precisa conhecer as pessoas que lhe cercam O saber é o caminho do amor E bem melhor você vai viver Você precisa sentir em você o amor E o seu mundo será bem melhor Você precisa sentir em você o amor E ao inimigo então dará uma flor Você precisa em vingança nunca pensar Você precisa aprender a perdoar E de amor encher o seu coração Você precisa dar as mãos sem olhar para a cor Ajudar quando preciso for E saber onde está seu irmão Você precisa sentir em você o amor E o seu mundo será bem melhor Você precisa sentir em você o amor E ao inimigo então dará uma flor Você precisa sentir em você o amor E o seu mundo será bem melhor Você precisa sentir em você o amor E ao inimigo então dará uma flor Você precisa sentir em você o amor E o seu mundo será bem melhor Você precisa sentir em você o amor E ao inimigo então dará uma flor Tristezas, problemas Teremos na vida Em que a alma perdida Não suportará No entanto A vida De lutas reídas Nos braços de Cristo Consolo acharás Sozinho Perdido Estás Meu amigo Volta 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 Olhar Pra Jesus Tua Grande dor De teus Sofrimentos Terão O consolo Da cruz Terão Terão Consolo Da cruz Assim Como as rosas Dão espinhos Que ferem Todos Que preferem A vida E o bem Terão Recompensa Coroa De glória Viveram Com Cristo E os anjos No além Sozinho Sozinho Perdido Estás Meu amigo Volta O olhar Pra Jesus Tua grande dor E teus E teus Sofrimentos Terão O consolo Da cruz Terão O consolo Da cruz Terão Consolo Da cruz Terão Consolo Consolo Da cruz Terão Consolo Da cruz Há sempre alguém, que não provou, o grande amor de meu Senhor Porém eu sei, que sempre estou, Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar, ao meu redor, Deus sempre está Ao meu redor, ao meu redor, pra me guiar Com o Seu amor, tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar, posso perder todos os meus bens E o bom amigo me deixar Podem meus pais, podem meus pais, me abandonarem Ele está sempre ao meu redor, pra me guiar Ao meu redor, Deus sempre está Ao meu redor, ao meu redor, pra me guiar Com o Seu amor, tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar, não sei contar O que senti, o que senti, quando Jesus me redimiu Desde então, eu descobri E Ele estará ao meu redor, Ele estará ao meu redor, quando eu partir Ao meu redor, Deus sempre está Ao meu redor, ao meu redor, pra me guiar Com o Seu amor, tão puro e bom, Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Pra me guiar Que bom seria Se eu estivesse lá no céu Mas um dia chegarei Pois Jesus vem me buscar Se a humanidade se unisse aqui na terra Não teria fome, a vida seria bem melhor Até o pai está entristecido De ver tanto pecado Que o povo tem cometido Mas eu sempre penso Que aos dois mil, que aos dois mil O rei dos reis O rei dos reis O rei dos reis E afirmar glória Homem hoje é Deus e Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Vivem vida amargurados que de madrugada dormem pelo chão Não desfrutam vida plena, vida tão serena que Jesus lhes deu Sofrem alma e o corpo e depois de morto perde a salvação Ouça agora meu amigo, Jesus quer contigo plena comunhão Ao ver o Senhor com os olhos da fé Sentirás paz perfeita no teu coração Ao lhe sentir, faça confissão de fé Feche os olhos e receba-lhe o perdão Não rejeita a voz de Cristo, pois eu não insisto, salvação é dom Escute, toque ele chamando e te convidando, abra o coração Eu serei o seu amigo, viverei contigo enquanto aqui viveres Isso tudo te darei, se tu agora se arrependeres Ao ver o Senhor com os olhos da fé Sentirás paz perfeita no teu coração Ao lhe sentir, faça confissão de fé Feche os olhos e receba-lhe o perdão Ao ver o Senhor com os olhos da fé Sentirás paz perfeita no teu coração Ao lhe sentir, faça confissão de fé Feche os olhos e receba-lhe o perdão Ao ver o Senhor com os olhos da fé Sentirás paz perfeita no teu coração Ao lhe sentir, faça confissão de fé Feche os olhos e receba-lhe o perdão Lança teu pão sobre as águas do mar Depois de muitos dias o acharás Reparte-o com aqueles que você encontrar Pois eles não sabem o mal que na terra virá Quem planta, colhe, quem pede, recebe Quem chora, consegue, consolo Quem ama, merece Amor Quem planta, colhe, quem pede, recebe Quem chora, consegue, consolo Quem ama, merece amor Quem ama, merece amor Quem olha para o vento Não pode semear Quem olha para as nuvens Jamais, 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 colherá Assim, como não sabes O rumo, rende, não, nem quander O rumo, quem o vento vem Não podes, conhecer Não podes, conhecer As obras, que Deus tem As obras, que Deus tem Quem planta, colhe Quem pede, recebe Quem chora, consegue, consolo Quem ama, merece amor Quem planta, colhe, quem pede, recebe Quem chora, consegue consolo Quem ama, merece amor Pródigo, filho, escolha cruel Deixaste teu pai, tu és infiel Andar inseguro, futuro não há Retorne agora, de volta ao teu lar Filho meu, disse Jesus Deixa o fardo ao pé da cruz No teu lar, a fartura de pão Filho meu, não te esqueci Chora ao ver-te longe assim Não demores para casa retornar Pródigo, filho, tua fome é a sás No teu lar, teus irmãos Gozam de grande paz Reconheça o fracasso O pai perdoará Abundância de pão Sempre há em teu lar Filho meu, disse Jesus Deixa o fardo ao pé da cruz No teu lar, a fartura de pão Filho meu, não te esqueci Chora ao ver-te longe assim Não demores para casa retornar Não demores para casa retornar Filho meu, disse Jesus Chora ao ver-te longe assim Não demores para casa retornar Vamos passear No império do amor Vamos passear No império do amor Felicidade e paz Grande alegria e prazer Pois não tem morte nem dor No império do amor Não existe a destruição Não existe a poluição Não existe a poluição Não existe a poluição Tem a ver quanto esplendor No perfeito império do amor Vamos passear No império do amor Vamos passear No império do amor Seremos todos irmãos Seremos todos irmãos Sem raça, ódio e cor Será o mundo melhor No império do amor No império do amor No império do amor Nova vida Vamos começar Liberdade Liberdade Vamos proclamar Liberdade Vamos proclamar No império do amor No império do amor Vamos passear Vamos passear No império do amor Vamos passear No império do amor Vamos passear No império do amor Vamos passear